O esporte aqui na cidade de Rolim de Moura está sendo bem fomentado e a autarquia de esporte sempre à frente dos esportes. E eu vou falar agora com o Benê, que ele vai dar mais detalhes. Benê, hoje acontecerá uma reunião aqui no plenário da Câmara a respeito do Campeonato Noturno. O que mais vai ser discutido aqui hoje? Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje, 20 horas, é reunião para nós iniciarmos o oitavo Campeonato Noturno. O Campeonato Este, que é um charme aqui em Rolim de Moura, que todos os atletas querem participar. Que é o campeonato que começa todas as terças e quintas-feiras à noite, a partir das oito horas da noite. Dá um grande público. E são equipes de Rolim de Moura que estão participando. E também na sequência, Cleiton, nós vamos nos reunir com os veteranos. Nossos atletas já deram muita alegria para Rolim de Moura. Vai ser o quinto Campeonato de Veterano. É uma parceria com a Liga Regional, com o NED, Autarquia e Liga. O Noturno como veterano. E vamos fazer o quinto. Então, é o oitavo Noturno e o quinto veterano. Hoje, agora, hoje vai ser discutido regras. Vamos tirar, aproveitar os clubes aí. Vamos poder tirar suas dúvidas, né? Sobre os campeonatos. E isso é importante, essa conversa, né, Benê? Entre a Autarquia, entre os times que vão participar do campeonato. Não, com certeza, Cleiton. Então, é o Congresso Técnico, na realidade, né? Onde vamos discutir o regulamento e também a forma de disputa. Já vamos fazer o sorteio das chaves. E marcar a data de início, tudo em conjunto com os dirigentes. Eu sempre falo assim, os campeonatos da Autarquia, não é exclusivo da Autarquia, não é o professor Benê. É um conjunto que toma as decisões, são todos os dirigentes em conjunto. Então, se o campeonato vai bem, é mérito de todos. E também, se não dá certo, também é de todos, né? Então, é um conjunto, um trabalho em conjunto, entre dirigentes e o poder público. E as parcerias privadas também. E também queria aproveitar aqui a oportunidade, Cleiton, e falar de segundo dia de sábado. Sábado nós também temos reuniões, só que já nove horas da manhã, e aproveitar a oportunidade de convidar todos os dirigentes a estarem participando, de Rolim de Moura, que é da Copa Integração, né? Que é o campeonato de Copa Integração, que também já vamos discutir o regulamento, a forma de disputa e já fazer o sorteio das equipes. E o campeonato que começa dia 21 de julho. Então, nós já vamos fazer dia 15, já sábado, sorteio, todo mundo mais que um mês de antecedência, já vai estar sabendo a forma de disputa, a tabela, com quem joga, quem não joga. É uma forma de a gente estar fazendo uma logística melhor, uma organização melhor. O campeonato noturno, lota, todos os jogos, né? É um grande campeonato noturno, de nível, é um campeonato de nível técnico, que as pessoas vão, têm prazer de assistir e querem assistir. E o veterano também. O veterano nós iremos fazer, vou combinar, jogar a ideia de fazermos aos sábados. Sábados à tarde, os outros quatro anteriores foram de sábado, sempre deu certo, terça e quinta, o noturno e sábado o veterano. Vamos jogar tudo isso para o pessoal, para decidirmos, e com certeza o público vai estar nos prestigiando. Parabéns, Benê, parabéns a toda a equipe da Autarquia de Esporte, e também a população rolimorense, que sempre prestigiou os eventos. Sim, nós temos aqui a equipe, nossa aqui é uma equipe restrita, nós temos o Marquinhos, que é o nosso coordenador de esporte, temos o professor Claudinho, que é do convênio, e todos imbuídos aí, trabalhando junto, né? Para o bem do esporte de Rondimora, e com certeza teremos grandes eventos pela frente, Cleiton.